No último episódio eu falei sobre a dança das cadeiras da ECW. Sem John Morrison como opção por questões de suspensão, resolveram desenvolver uma história que não deu em nada e o Big Daddy V acabou enfrentando o CM Punk no pay-per-view No Mercy de 2007. Só que passou o pay-per-view, passou a suspensão e está passando o contrato da ECW com a Syfy. O que a empresa fez para buscar a renovação na reta final será o foco do episódio de hoje da série A História da ECW. O show da ECW mais do que nunca havia se tornado uma grande incógnita. Sem profundidade de plantel e sem opções viáveis, John Morrison já retornou derrotando o CM Punk em uma non-title match e conquistando a oportunidade de lutar pelo ECW Championship num futuro próximo. Considerando que o pay-per-view seguinte seria o Cyber Sunday e que esse pay-per-view era temático, com os fãs escolhendo o desafiante, não dava pra saber ao certo se a luta seria essa, se seria de outra forma, até porque não dá pra garantir a confiabilidade dessas votações. O público era diretamente influenciado a votar em quem a empresa queria. A ideia era fazer mesmo com que o Big Daddy V fosse votado como adversário, então eles construíam o Angle com o Big Daddy V destruindo o CM Punk em sequência, várias e várias semanas, pra que a gente quisesse ver uma vingança. Fica aí a lição, mesmo quando você tem escolha, você pode ser manipulado, meu nobre amiguinho, minha nobre amigola. Esteja ciente e vote consciente em 15 de novembro. Outra coisa que não tava nada confiável era o contrato assinado entre a WWE e a Syfy. Em 2006, a brand ECW teve uma estreia com audiência meteórica, chamando a atenção dos oficiais e superando completamente as expectativas e a própria média diária de audiência do canal. Mas passou-se mais de um ano e as coisas mudaram muito. Nas semanas próximas do pay-per-view No Mercy, o show já tava batendo uma audiência de 1.2, o que era um número baixo, ainda que tivesse acima da média padrão da emissora. A programação da ECW exibida na Syfy começava a não compensar uma vez que não tinha nada de ficção científica, conforme fora prometido no acordo original, e nem mais tinha números que justificassem o investimento pra o ano seguinte, já que o contrato vencia em dezembro de 2007. Considerando que a empresa estava em brand split, parecia inviável manter a ECW ou manter essa fórmula, já que, de certa forma, não era apenas a ECW que sofria com essa história de plantel exclusivo. Sem poder haver circulação entre os plantéis, nenhum dos três shows acabava tendo star power suficiente, ainda mais porque a empresa passava por um surto de lesões e suspensões, como eu contei aí naquele escândalo da Signature. Então os talentos de topo estavam escassos. A primeira medida pra tentar salvar a ECW foi tomada no show de 16 de outubro de 2007, realizado na Inglaterra. Vicky Guerreiro e Armando Estrada, representantes do SmackDown e da ECW, respectivamente, negociaram um acordo para que os talentos de uma brand aparecessem na outra. Essa história foi o que acontecia nos bastidores, sendo trazido para o público, já que o Vince McMahon e os seus capangas ordenaram que, como teste para ver se a audiência aumentava, os talentos do SmackDown deveriam aparecer na ECW durante as gravações do Reino Unido. Foi nessa jogada que o Kane apareceu como parceiro misterioso do CM Punk, para enfrentar Big Daddy V, John Morrison e The Miz. E claro, que nesse show a gente ainda teve Jesse e Festus. Só que eu acho que a própria cara do Festus já fala mais do que qualquer coisa que eu possa dizer aqui. Basicamente, a ideia de ter três brands separadas dentro da WWE, era para que houvesse o desenvolvimento de novos talentos com maior facilidade. Só que o grande problema é que, desde sempre, faltou confiança na empresa em investir em alguns lutadores, bem como a ECW empresa fazia. Mascarar as fraquezas e evidenciar os pontos fortes, poderia ser a chave para que os main events não girassem sempre ao redor das mesmas pessoas. Outra ideia que estava sendo trabalhada para refrescar um pouco mais a ECW, era a introdução de talentos do território de desenvolvimento. Apesar disso ser a ideia desde o começo, ela ainda não havia sido colocada em prática, tanto é que há alguns episódios eu venho falando que ninguém diferente aparecia no show, e sempre girava em torno de todos aqueles pilares do inferno. Independentemente de novos ou de velhos talentos, a empresa reaproveitou outra ideia e resolveu disponibilizar o show da ECW no site oficial. Principalmente para marcar território em caso de não renovação com a sci-fi. Tudo bem que, em 2007, só o fato de cogitar um programa exclusivo para a internet numa grande empresa era algo surreal. Até porque o público casual jamais acompanharia, e isso seria um investimento sem qualquer expectativa de retorno. Mas calma, calma, meus nobres empresários. Tudo foi resolvido até mais fácil do que a gente imaginava. Uma semana depois da WWE apertar o botão de pânico, a equipe diretiva da sci-fi concordou em renovar o contrato por mais um ano, aumentando o vínculo até o fim de 2008. A vontade da WWE era de um contrato de dois ou três anos, só que nem tudo era como eles queriam. E cá entre nós, eles já estavam saindo num lucro imenso. E aí, com essa proposta renovada, nós vamos voltar aqui para as histórias. O John Morrison retornou e surgiu novamente muito bem, evoluindo cada vez mais no seu personagem e se sentindo cada vez mais à vontade para interpretá-lo. Ele novamente foi colocado no cenário de topo, só que muitos já naquela época indicavam que ele poderia ser uma excelente parceria com o The Miss. Olha só. No caminho para o Cyber Sunday, eles trabalharam as desavenças entre o The Miss e o John Morrison, de uma certa forma, dentro do programa com o Balls Marrone, que ainda não tinha acabado. Só que enquanto o Balls se preocupava com o seu encontro e o seu romance com Kelly Kelly, a empresa conduzia a cabeça dos fãs para alguns cenários previsíveis no pay-per-view. Um fato é que CM Punk precisaria defender o ECW Championship e o WWE Universe poderia escolher entre três lutadores para determinar quem seria o próximo desafiante. Big Daddy V, o homem que estava destruindo CM Punk nas semanas anteriores, John Morrison, o cara que retornou e ganhou uma non-title match, e o The Miss, que entrou mais de gaiato do que qualquer coisa. E no pay-per-view, nós tivemos a surpresa da noite, e creio eu que a própria WWE também. Tudo foi diferente daquilo que eles planejavam, porque o povo não é bobo. Se o Big Daddy V e o John Morrison fossem os desafiantes do CM Punk, existia uma grande possibilidade do lutador ser derrotado e do título mudar de mãos novamente. Só que, se eles optassem por alguém que definitivamente não tinha hipótese de ser campeão na época, e isso poderia ser inibido. E foi assim que o The Miss ficou em primeiro na votação, seguido do John Morrison em segundo e do Big Daddy V em último. Em compensação, o público na arena aparentemente não gostou muito dessa escolha, porque apesar da performance dos lutadores não ser ruim, ouviam-se cânticos de You Can't Wrestle direcionados ao The Miss e até mesmo pessoas cantando por Y2J, Chris Jericho. Em menos de nove minutos, o CM Punk conseguiu reter o cinturão com o Go To Sleep e fim de papo. A audiência com a aparição dos talentos do SmackDown subiu e nós poderíamos esperar uma ECW mais encorpada. Põe encorpada nisso. Inclusive, eu paro por aqui e falo sobre isso no próximo episódio da série A História da ECW. É isso aí, pessoal. Vamos continuar seguindo neste barco que não tem destino, que é a ECW. Semana que vem a gente já chega na Monsters Battle Royale, que aconteceu no Halloween, meu Deus, tem muita coisa bizarra que começou a acontecer na ECW e você vai conferir tudo no próximo episódio. Desde já, deixa o seu like, se inscreva no canal, veja a playlist aqui com os nossos vídeos da história, acompanhe também a nossa série da WCW que tá formidável. Vem uma sequência de episódios muito boa e você confere os episódios novos toda quarta-feira às 18 horas. Assim como você confere todas as terças-feiras às 18, os episódios novos da história da ECW que retorna na semana que vem, beleza? Tchau, tchau, galera! Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti